O que é o Abravanel? São temas polêmicos, mas o de hoje de fato é polêmico. Eu considero o tema de hoje um tema extremamente importante, porque ele vai ser muito esclarecedor. O nosso tema é Samuel Abravanel, os cristãos novos na literatura rabínica. Samuel Abravanel foi avô do nosso ilustríssimo rabino Dom Isaac Abravanel. Foi o avô dele. E é importante dizer a vocês, quando eu falo de cristãos novos ou marranos, tanto faz, na literatura rabínica, quero me disciplinar e ficar exclusivamente focado nos temas pertencentes à literatura rabínica. Não farei nenhuma menção histórica, óbvio, a não ser um cenário, para podermos compreender o que o rabino está falando. Primeiro, não pretendo trazer nenhuma polêmica histórica, não sou historiador, não sou sociólogo, então não tenho nenhum objetivo aqui de fazer qualquer consideração sobre a questão envolvendo os marranos, senão o que tem a ver com a literatura rabínica. Muito bem, então eu vou dar início a esse cenário de intolerância religiosa. Para a gente entender o nosso tema hoje, o avô, o avô do rabino Isaac Abravanel, quando abriu os olhos, ele viu uma Europa que produzia intolerância religiosa e, no nosso caso específico, nós judeus fomos expulsos da Inglaterra em 1290, da França em 1394, na Espanha, a famosa expulsão dos judeus da Espanha em 1492, e depois em Portugal em 1496. De maneira que, se eu pudesse resumir, nós estávamos num continente extremamente anti-judaico, aliás, acho que continuamos estar nele, né, e ele, continente europeu, produziu essas datas infelizes para a nossa história, essas datas que deixaram, de fato, marcas também muito difíceis dentro da nossa memória. Esse é o clima da intolerância religiosa. tem um massacre de Sevilha, Sevilha, cidade na Espanha, que eu quero citar esse massacre, porque judeus foram massacrados, assassinados nessa cidade por um motivo, simplesmente porque eram judeus. E esse massacre produziu uma atmosfera importante para o nosso tema. A economia não andava bem, então historiadores falarão com mais propriedades do que eu que quando a situação não está bem começam a olhar a culpa dos judeus. Então, isso não é novo, isso já vem lá de trás e lá em Sevilha algo muito forte aconteceu também sob o ponto de vista da economia. Então, olharam os judeus. Os judeus normalmente naquele período possuíam altos cargos na finanças do império e aí se fazia auto cargas na finanças do império então o que acontecia? O judeu é o culpado. Vocês lembram que o Dom Isaac Abrabanel ele era ministro da economia do império português. Mas isso ele não começou uma dinastia ele já herdou o pai dele Dom Iudá também era o avô dele Samuel Abrabanel também era ou seja os Abrabanés todos eram na verdade pessoas influentes na política e no império lusitano. Muito bem então se a situação econômica está desastrosa e se os Abrabanés fazem parte das finanças do império logo de quem é a culpa dos judeus do Abrabanel em 1391 essa data é famosa para os estadiadores morreram mais de 4 mil judeus assassinados pela população cristã da Espanha quem assassinou esses 4 mil judeus foram a própria população espanhola eles foram insuflados pelo clero religioso e a conivência do império das autoridades espanholas e 4 mil judeus morreram esse massacre de Sevilha ele fez um marco muito grande na história dos judeus na Espanha fez um marco tão grande porque em Sevilha a cidade de Sevilha era a origem da família do Abrabanel eles originariamente são judeus espanhóis da cidade de Sevilha o nosso rabino Dom Isaac Abrabanel nasceu em Lisboa e a gente já vai mencionar porque ele nasceu em Lisboa mas o pai dele o avô dele Samuel o bisavô Iosef Abrabanel e por aí vai toda a dinastia Abrabanel vieram da cidade de Sevilha da Espanha isso para dizer que o avô testemunhou o massacre de Sevilha o avô viu o clima anti-judaico que a Espanha produzia em Sevilha então você tem um testemunho ocular Samuel Abrabanel assistindo aquela intolerância da população das autoridades e da igreja para com os judeus Samuel Abrabanel vai tomar uma posição ele era o contador maior do imperador Henrique III Samuel Abrabanel Sevilha era a capital da Andaluzia reconquistada pelos cristãos em 1248 estava na mão dos árabes depois em 1248 passou para a mão dos cristãos a sociedade vivia tensa pela briga entre os cristãos e os muçulmanos quem fica com o que da Europa era uma guerra constante se o islamismo ia dominar a Europa ou o cristianismo ia dominar a Europa no final a cidade de Sevilha ficou para de volta na mão dos cristãos produziram o massacre de Sevilha e aí essa sociedade era uma sociedade extremamente tensa uma sociedade que vivia muito o conflito a briga a intolerância essa é o pano de fundo de uma família de pessoas intelectuais de pessoas de bem como os Abravanéis o Abravanel ele assiste matança de judeus na rua era uma coisa a gente não faz ideias essa pessoa anda na rua e começa quem vai fazer a matança a própria população espanhola os espanhóis matavam os judeus sim há algum fato histórico de matança de islâmicos sim sim a verdade é que a igreja matava também os 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 mouros né e toda essa guerra essa guerra entre islã e a igreja católica está lá nos livros de história tá no caso específico dos judeus os judeus eram mais frágeis não tinha nenhum estado os árabes tinham outros outros impérios e o segundo o judeu proporcionalmente pelo número ficava muito em evidência aliás até hoje né ficamos em evidência né é é se tem a imagem que o judeu é muito rico não é verdade os brasileiros tem muita mais riqueza do que o judeu mas nós somos pouco e fazemos barulho não tem aquela famosa anedota racídica que a caixinha de sedacá faz barulho quando tem pouco dinheiro não tem aí faz assim asquelas moedas faz um barulhão mas quando está cheio não faz barulho nenhum né aí disseram os racidim também uma pessoa que tem muita coisa na cabeça normalmente não faz barulho quem faz muito barulho quem tem pouca coisa na cabeça não passem isso adiante aí aí vocês são tão amigos meus né fazendo polêmica né aprendi no show do Abravanel que quem faz polêmica não tem nada na cabeça foi o Rabino que falou ainda muito bem e ainda para para coroar essa cidade de Sevilha né pelos seus conflitos em 1481 foi instalado o primeiro tribunal da inquisição foi lá em Sevilha então tudo foi Sevilha a intolerância o anti-judaísmo a matança tudo Sevilha e aonde nasceram a origem da família Abravanel Sevilha um dos motivos da mudança dos Abravanés para Portugal não foi só o clima hostil e anti-judaico na Espanha em especial em Sevilha um dos motivos é um fenômeno que começou a acontecer que era as conversões de judeus para o cristianismo esse fenômeno os Abravanés quando viram se posicionaram parte da família de uma forma parte da família de outra forma e esse tema é que causou aqui um grande racha na família e produziu muita tinta na literatura rabínica como entender a inquisição não como entender o comportamento dos judeus os marranos e os cristãos novos mas eu vou avançar um pouquinho mais para fazer apenas o cenário para entrar no tema propriamente dito nosso primeiro ministro do estado de Israel se chama Bibi Netanyahu poucas pessoas sabem que o pai dele faleceu faz um mês se não me engano com 103 anos o pai dele se chamava Benzio Netanyahu Benzio Netanyahu é um catedrático um catedrático da Universidade Hebreia de Josalem sob Abravanel o pai ele a especialidade a especialidade dele é Abravanel ele escreveu um livro que foi doutorado dele sobre Abravanel e lá o pai do Bibi Netanyahu no capítulo envolvendo Samuel Abravanel pesquisas em documentos ele traz algumas informações importantes primeiro que ele se converteu ao catolicismo e isso nos choca mas não chocou somente aquele que está aqui no Brasil chocou em especial aquela geração que estava lá os judeus quando viram em Sevilha um homem distinto como Samuel Abravanel se converte ao catolicismo deram um nó nele e falaram o que você está fazendo o filho dele Dom Yudá vai embora para Portugal por causa disso ele não vai embora para fugir ele não sabia que que mazal esperava ele em Portugal que mazal vai esperar ele em Portugal eu não sei o que vai acontecer ele fugiu de vergonha de oposição de reprovação reprovação aí que a família se quebra então Abravanel traz na sua história um rompimento com decisões que são tomadas por conta da história da história universal que mexe na história judaica ora a Europa está vivendo uma tensão entre o cristianismo e o islamismo estão disputando a Europa e nós estamos sofrendo dos dois lados nós fomos perseguidos pelos dois continuamos sofrendo pelos dois e ele chegou e optou em converter para o catolicismo por que ele faz isso? aí aí eu vou citar o Benzion Netaniel o homem se dedicou o homem se dedicou a estudar Abravanel e ele vai propor algumas ideias mas antes pois não só com curiosidade esse senhor Samuel Abravanel era uma pessoa religiosa uma pessoa religiosa era até até ali era não não sei vamos ver porque isso vai trazer respingos a todos os outros que se converteram Malben ele deu um modelo ele serviu de um modelo sim ele serviu de exemplo Malben se o Samuel Abravanel se ele então vocês sabem que na educação na educação nós ensinamos ao outro muito mais pelo exemplo que nós damos do que pelo nosso discurso a gente pode ficar blá 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 e a gente não fala nada mas faz o outro que vê aprende muito mais assim do que ouvindo o nosso blá 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 então se ele se converteu logo quantos foram atrás dele sim e dos descendentes dele que foram convertidos alguém voltou para trás boa pergunta boa pergunta tem uma turma que rompeu com ele esse produziu o nosso rabino Dom Isaac Abravanel tem outros que ficaram com um avô outra ramificação da família então tem uma série de Abravanel cristão e tem Abravanel judeus segundo Ben Sionetaniel e eu confio muito no trabalho que ele fez nenhum deles inclusive o Samuel voltou ao judaísmo Ben Sionetaniel já respondendo defende a ideia que a conversão foi espontânea e ele não voltou ao judaísmo agora preste a minha atenção se um homem do calibre do Samuel Abravanel vê a Espanha atacando os judeus e ele resolve se converter espontaneamente pode ser que foi a pressão era não quero ser pego na rua pode até ser mas ele era o contador maior provavelmente o Ben Sionetaniel no livro dele ele é brilhante porque aí e eu estou suscitando ele ele diz olha ele tinha um cargo ele não queria perder o cargo ele acreditou que fazendo isso ia dar um jeitinho quantos judeus pensaram assim olha sabe o que eu vou converter eu vou preservar minha empresa meu comércio outros pensaram vou preservar minha família e aí começou-se não sei se foi o Samuel o primeiro mas ele teve um impacto muito forte em Sevilha a família Abravanel era um modelo ao fazer isso ensina ao ensinar e agora o que que eu faço com um judeu que se converte ao catolicismo ele é judeu continua judeu não é judeu agora o que que eu faço com eles com os filhos deles com os netos deles e etc etc esse é o grande esse é o grande capítulo que surgiu na nossa história os marranos os cristãos novos a começar por este então como é que os judeus viram isso muito bem ele vai lá salva o emprego dele ele vai no lugar de ir na sinagoga ao shabat ele vai agora à igreja ao domingo como é que fica isso eu não posso julgar eu não estava lá eu não andei na rua de Sevilha eu não sei mas que deu muita confusão deu os judeus não sabiam é assim que tem que se proceder então pera um minutinho começaram a bater a religião era forte na época em que as 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 religiões eram fortes as 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 a nossa veja a gente estudou aqui na biografia do Abravanel que tem um comportamento que sempre acompanhou o povo judeu acompanhou os judeus em Portugal a gente viu aqui na época do Afonso V lembra bonância ele liberou os judeus não precisava andar mais de distintivo não precisava andar com aquele chapéu bicudo não precisava mais morar na judiaria podia sair podia morar em Lisboa no Boulevard está tudo certo foi mil 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 quinhentos e alguma coisa nesse momento foi o maior índice de desassimilação e quando os reis portugueses ou espanhóis nos perseguiam era o maior índice de frequência na sinagoga vai entender esse comportamento louco ah então quer dizer então quer dizer quando o imperador português era bonzinho conosco aí nós comíamos tarefa quando o imperador perseguia a gente a gente já procurava o açougue caché não por favor o rei o rei libera a gente olha vocês judeus fiquem à vontade tão à vontade ele não deixou que a gente não ia mais à sinagoga pronto ele deixou a gente à vontade quando perseguia aí a gente gostava do perigo aí vamos para a sinagoga esse comportamento que precisa ser analisado já não é mais para o historiador e rabino e sim para o psicólogo quando o momento é diverso o judeu procura a sua raiz e quando o momento é de bonança o judeu esquece quem é isso aí vem lá de trás não é de agora então vamos avançar um pouquinho mais ele sugere o nosso Netanyahu pai do nosso ministro primeiro ministro que o Samuel Abravanel então foi um pensador filósofo e crítico das religiões ele criticava todo mundo etc e ele queria ser um filósofo independente então ele rompeu com o judaísmo se converteu ao catolicismo só para manter o poder e o cargo dele e ponto hoje nós temos uma série de judeus na história na galeria dos pensadores contribuíram muitíssimo e não tem nenhuma associação com religião judaica certo? é Freud pega o Freud por exemplo Freud grande pensador isso, isso, aquilo não tem nenhuma relação com religião Samuel Abravanel sugere Netanyahu sugere que ele talvez tenha sido um percursor dessa forma de querer ser um pensador que tenta resolver o problema com a cabeça dele ele não resolve as questões de acordo com a Lachá de acordo com a literatura rabínica de acordo com o Talmud de acordo com a Bíblia não, não, não ele resolve desprender disso deixa que eu sou muito inteligente vou dar um jeito nisso aqui bom esse é um modelo é uma sugestão que o Netanyahu faz sobre a figura do Samuel Abravanel sua conversão foi uma acomodação para prosseguir sua atuação na sociedade cristã em Castilha muito bem é uma é uma história e contra fatos históricos eu não posso omití-los e aconteceu nossa história pronto avô de um grande rabino se converteu ao catolicismo fez uma conversão para acomodar e ponto final em Castilha ou em Sevilha em Sevilha é o lugar Castilha é todo local é muito bem tudo bem com o nosso Samuel Abravanel não, tudo bem não está mas está compreendido né é estamos estamos dizendo seu filho Iuda rompe com seu pai e se dirige a Portugal Lisboa e lá já em Lisboa nasce o nosso rabino Dom Isaac Abravanel Dom Isaac Abravanel como rabino tem a imagem de um avô que para ele é uma vergonha para ele é uma vergonha o avô dele é uma vergonha ele tenta se esquecer do avô o máximo que pode ao contrário a melhor forma de esquecer o avô é combater esse procedimento de aceitar a conversão católica o Abravanel foi extremamente forte contra o pensamento cristão islâmico nos livros dele ele cita os teólogos cristão combate critica e ele é muito forte nisso Abravanel discutia com os imperadores e mantinha a tradição do Talmud dos rabinos etc porque ele fazia isso porque ele sabia que o avô dele deu um exemplo extremamente comprometedor então ele tinha que trabalhar o triplo porque de dentro da casa dele tinha um mau exemplo então ele tinha que correr mais sim talvez ele esteja apressado mas Samuel Abravanel deixou obra deixou alguma coisa escrita depois da conversão dele não não conhecemos então não poderia ser um motivo mais nobre talvez agora a gente venha simplesmente para que a família pudesse fugir então ele fala olha eu vou me converter eu vou tentar dizer olha eu faço o que precisar para me manter aqui deixa a minha família fugir aí a família consegue fugir e ele leva toda a iniquidade se ele não escreve a favor se ele não começa a fazer propaganda para conversão não sugere que ele fez um sacrifício em nome da família olha eu vou fazer de conta que eu aceito tudo que a minha família escapa pode ser pode ser é uma sugestão do Bibi do Bibi não do Bensinho Netanyahu é uma sugestão que ele de tanto pesquisar o Abravanel ele fala olha eu estou sugerindo que este homem foi um crítico mas mas se ele não deixa o escrito se ele não deixa uma mensagem ele vai ter uma dica de mais nobre dizer eu vou assumir toda a culpa e ele se salva é possível mas concorda comigo que só Deus pode saber disso agora como é como é que eu vou saber o que fica para nós o modelo que ele deu é um modelo comprometedor ele tinha outros filhos que foram atrás dele na história da inquisição os historiadores poderão falar melhor a perseguição foi exatamente aos judeus que se convertiam porque os judeus que permaneceram judeus foram expulsos quem ia para a fogueira não eram os judeus eram os cristãos novos é isso é importante dizer quem procurou se converteu o catolicismo e depois segundo a igreja cometia crimes de heresia porque você se converteu é mas você está comendo escondido caché você acende as velas escondido você o que você estava na mão aí botava o filhinho escondido vai para a fogueira você não fez isso então quem na verdade não que a igreja morria de amores para quem permaneceu judeu não é isso é aquele que o cristão novo olha como eles chamam o cristão novo esses novos que chegaram chegaram mas não vieram não vieram cumprir como manda o figurino então eles estavam ensinando para os cristãos velhos né situações completamente eles tinham medo que no final os cristãos velhos iam virar cristãos novos também e todo mundo olha o que eles pensavam né escuta não só que eu não consegui que o judeu se converta para nós ele vai acabar convertendo todos os nossos para eles entendeu então vai para a fogueira a fogueira da inquisição os crimes os crimes que eles chamavam de crimes né de heresia todos os altos da fé que inclusive teve no Brasil era contra os cristãos novos era contra os marranos e o judeu e o judeu que não seguiu o Samuel Bravanel judeu que ficou abraçado na Torá ele ficava lá na judiaria ele sofria ele era discriminado ele não podia trabalhar roubavam o dinheiro dele mas o físico dele ele não corria perigo de vida ele tinha uma vida muito ruim então eles foram expulsos da Inglaterra expulsos da França expulsos da Espanha vivemos andando de um lado para o outro mas vivemos e essa é infelizmente essa foi o que a história ensinou essa foi a lição da história quem se converteu ao catolicismo pensou que ia resolver o problema parou na fogueira quem permaneceu no judaísmo permaneceu em dificuldades enormes tremenda mas continuou e aqui o que nós vamos analisar agora é o que fazer com os cristãos novos esse fenômeno de judeus que se converteram para se salvar ou para salvar o bem ou para salvar a profissão ou para salvar a família todas essas ideias muito bem eles se converteram e agora o que eu faço considero ele judeu não considero ele judeu o que faço com os filhos o que eu não faço com os filhos dele essa é a grande pergunta bom qual é o cenário cenário anti-judaico né um clero fanático uma difícil situação econômica para todo mundo e aí a conversão voluntária é procurada pelo judeu o judeu procura a conversão para resolver o problema não dá para andar na rua não dá para isso só o judeu é acusado disso é aquilo então eu vou lá né me lembrei de mais uma anedota mas aí eu vou vai sair um pouco do clima eu vou deixar para o final não, para o final aí a conversão voluntária é procurada pelos judeus muito bem acharam que ia resolver o problema olha só que história mais triste que nós testemunhamos Dom Manuel em Portugal em 1496 comandam uma conversão forçada de crianças judias menores de 14 anos você sabe o que este imperador português fez? mandou raptar das casas judias crianças menores de 14 anos arrancaram dos braços das mães na cidade de Évora os historiadores foram mais além encontraram documentos dizendo sabe quando eles mandaram raptar? sabe quando? primeira noite de peça no ceder que sabia que as crianças ficam com os pais os avós olha a tortura mas por que mandaram raptar? para conversar convertê-los forçosamente agora o que eu faço com essas crianças digamos que pegaram crianças de 6 anos 7 anos 8 anos levaram eles para um como se chama lá? um mosteiro um mosteiro é o mesmo mosteiro ficaram 10, 20 anos lá as crianças muito bem e aí 20 anos depois essas crianças o que eu faço com elas? são judias? não são? o que eu faço com elas? a coisa é mais complicada porque eles 20 anos depois 30 anos depois casam tem filhos os filhos casam tem netos e aí? nunca mais tiveram contato com os judeus e aí? quem são? quem são essa gente? pertence ao povo judeu não pertence ao povo judeu vocês estão vendo aqui são crianças que foram forçosamente raptadas e convertidas o primeiro caso é uma conversão voluntária ele mesmo foi lá como o Samuel Abravané quatro gerações depois como eu vou identificar quem se converteu voluntariamente quem se converteu forçosamente como é que eu faço isso? eu tenho uma lâmpada uma lâmpada um gênio como é que eu vou adivinhar? como é que eu vou saber? eram meninos e meninas meninos e meninas tudo tudo foi com a força isso está registrado documento histórico Portugal bom e aí o que eu faço? digamos que nós todos estávamos lá na Espanha em Castilha estávamos em Fevilha o que vocês fariam? vocês iam pela opção da expulsão da conversão eu me converto e vou me vou garantir ou não eu vou procurar um país que me dê liberdade não vou trocar minha identidade não vou trocar minha religião essa foi a pergunta que todos os judeus de Castilha de Madrid de Palma de Mallorca de Barcelona começou na Espanha e depois foi para Portugal fizeram o que eu vou fazer? saímos para onde? ficamos de que forma? muito bem e o primeiro rabino que se deparou com esse tema foi Maimonides Maimonides não viu a Inquisição não viu Maimonides viu outra coisa viu a perseguição islâmica contra os judeus e contra os cristãos também Maimonides viu uma seita berber do norte do Marrocos que começou a tomar conta da Espanha conhecido na história como os Almoadas eles fundamentalismo islâmico forte Maimonides ficou impressionado com a agressividade desse grupo islâmico tomava conta da Europa e aí perguntaram para ele o que nós fazemos? nós vamos nos converter ao islã para nos salvar ou a gente se entrega ao martírio? o que a gente faz? Maimonides responde no século XII aquele que preferiu o martírio terá um grande prêmio de Deus porém todo aquele que vier e nos perguntar é preferível ser assassinado ou é melhor professar o islã? nós orientamos que reconheça e não seja assassinado saiam deste território e procurem um lugar que possibilite o cumprimento de nossa religião Maimonides é categórico epístola da conversão forçada repicou depois numa epístola ao Iêmen igual ele escreve muito claro quem optar pelo martírio tá bom o Akadosh Baruch Hu vai dar um prêmio pra ele mas não é essa a recomendação que eu dou se pedirem pra você professar o islã você não professe você reconheça estudiosos do Maimonides falaram o que ele quis dizer reconheça que o Mohamed que o Mohamed foi um grande profeta eles já vão ficar contentes com isso suficiente enquanto isso o que você faz sai desse território aí e procura um lugar não tem a orientação é essa amigo reconheça que o Mohamed é um grande sujeito é um profeta fantástico fantástico inteligentíssimo um homem fantástico né mas não professe a fé islâmica ele falou reconheça e cai fora daí não fica aí essa foi a orientação que o Maimonides deu e aí não se esqueçam que existe uma particularidade a esta orientação do Maimonides por se tratar da fé islâmica que não é idólatra e a fé cristã que sim é idólatra isso é um estudo comparado de religiões mas o grande problema teológico que tem a religião católica é o fato de ter trindade três e a gente tem o fundamento judaico Hashem Eloquim Hashem Errad um e matematicamente um não é igual a três não dá pra fazer essa não dá pra fazer essa equação além de falar que Deus não é divisível além de falar Deus pai filho isso aquilo há uma complicação e a partir do momento que tem três então é mais de um é mais de um é idolatria acabou será que Maimonides se tivesse visto a inquisição falaria exatamente isso ou ele ia ainda apertar mais provavelmente ia apertar mais mas a orientação dele é muito clara sai desses territórios não dá pra cumprir Shabbat mas não precisa esperar que Deus nos nos guarde e nos abençoe sempre não precisa esperar nenhuma situação adversa não não dá pra cumprir Shabbat onde você está não dá procura um bairro que dá os jardins por exemplo dá pra cumprir Shabbat os carfreiros também dá apesar 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 do custo do passeio da rua né ali tem um pedágio fenomenal né vai procura um lugar procura um lugar que tem caché tem Shabbat e você vê pessoas que cumprem a Torá com orgulho andam na rua ah tem Janópolis você vai anda ah você vai o caché agora a pessoa vai mora sei lá nem sei falar de um lugar aí né eu tenho até medo de falar pô eu moro lá aí 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 ele vai sair vai falar aula do rabino ele mandou mudar de apartamento olha lá olha a audácia desse rabino olha a audácia dele na história na história a história principalmente no mundo das kenazi ensinou uma coisa fantástica o historiador ensinou ou nós fazemos o nosso gueto ou eles fazem para nós e aí a gente aprendeu que quando a gente faz fica mais gostoso não é você não tem alguma dúvida não é a sinagoga a sinagoga está onde a sinagoga está onde está na rua tal então eu vou morar perto ah mas é gueto olha faz você o seu ou fazem para nós e a gente aprendeu na história que quando a gente faz é gostoso quando eles fazem para nós a gente não gosta já imaginaram isso os judeus sempre vivem em bairros porque eles mesmo querem ficar juntos escuta escuta eu tenho que vir para a sinagoga eu poderia continuar morando em Janópolis não o que eu fiz mudei de Janópolis para o jardim para ficar lá da sinagoga todo mundo tem que pensar assim ficar perto da sinagoga não 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 eu vou ficar ali coitado eu peço para ele vem para a sinagoga você vê como está o trânsito hoje coitado eu entendo ele está trânsito mesmo na cidade de São Paulo não dá para andar agora tem outros que desce o elevador faz assim deixa eu entrar na sinagoga é é uma questão de engenharia não vai dar você está dissipando forças não vai dar, não vai dar, se primeiro não vai dar a não ser que a população judaica cresça a conscientização judaica cresça tá bom, aí vai dar mas no momento como eu estou enxergando mas vamos voltar pra cá que só sai desses territórios, eu vou trocar sai desses bairros, vai ficar melhor aqui bom então essa é a epista sobre a conversão forçada, eu quero citar mais um rabino que afinal de contas a nossa aula é sobre a literatura rabínica como eles olharam os cristãos novos Maimones não viu cristão novo quem viu é o próximo rabino o próximo rabino se chama Rabino Isaac Barcheset ou Bassesá vai se mudando os nomes e aí Barcheset ele é do século XIV viveu em Barcelona, Espanha esse rabino viu o cristão novo viu os judeus se converterem ao catolicismo ele viu ele conheceu de perto durante o processo da perseguição porque a inquisição já é uma saturação da igreja de ver uma porção de gente que virou católico e que não era fiel ao catolicismo aí eles não aguentaram mas botou todo mundo na fogueira o livro ou ele é conhecido como Rivash Rivash é um acrônimo como tem Nambam Rashi tem Rivash aqueles que poderiam ter ido embora do país evitando a apostasia tendo tido que se converter pela força acabaram por aceitar sua nova situação cristã rejeitando as leis da Torá esses são piores que os idólatras olha como ele escreve ele viu ele viu ele viu isso ou seja ele conheceu pessoas que se converteram aceitaram a religião desrespeitaram a lei da Torá podia ter ido embora não quiseram acomodaram-se acharam que iam fazer grandes negociações e acertos esses aí são piores que os idólatras olha a palavra pesada que ele fez não foi não é fácil não porém o meu autor ainda existe outra categoria de pessoas que são aquelas que gostariam muito de mudar a situação na qual se encontra mas não tem possibilidade financeira ou seja uma coisa é ter a possibilidade de mudar e não mudaram a outra ele não tinha condição tinha uma família enorme para fugir para a Turquia tinha que pagar 50 mil Marcos naquela época ele não tinha esse dinheiro ah misken misken coitado ele não tinha condição daqui você vê que os rabinos quando começaram a criar uma literatura para debater o cristão novo ou os marranos ele usava o que na advogacia se chama jurisprudência cada caso é um caso não dá para fazer uma regra se eu entendo que esse rabino estava na época ele estava em Barcelona gente ele estava na Espanha ele viu ele viu as pessoas que se convertiam eram pessoas que se assimilaram acabou largaram a Torá podia ter ido embora eles tinham 50 Marcos para sair e levar a família inteira ia para a Turquia ia para o Marrocos ia para onde for porque não foram ah tinha interesses ah é idólatras e tinha outras pessoas que eram coitadas não tinham dinheiro se submeteram foram forçados foram isso foram aquilo tá bom esses eu vou tratar eles quando tiver um tribunal rabínico eu vou tratar esses aqui diferente então cada caso é um caso então o tribunal não pode como os historiadores e aí começo a me separar dos historiadores não posso fazer uma regra generalista eu não posso falar todos os marranos todos os cristãos novos não não sei tem e tem tá claro aqui a visão deste rabino bom então vou seguir se tá claro podemos ir pro outro agora o outro é o rabino Shimon Benzema Duran essa família Duran começou em Palma de Maiorca na Espanha depois eles se mudaram por causa da inquisição eles se mudaram para Argélia e aí criou-se uma dinastia de rabinos da família Duran na Argélia que eles tiveram um posicionamento um pouquinho diferente qual foi? naquele momento naquele momento é que nem uma gangorra quando os católicos ficaram mais hostis aos judeus os árabes ficavam um pouquinho mais mais tranquilos mais ou menos depois invertia é sempre assim ficávamos no hoje Baruch Hashem temos um um local a gente também tá no Brasil que é meio meio estamos levando mas vamos voltar para o nosso Rabino Duran os marranos segundo ele são confiáveis até que se prove o contrário uma vez definido na lei no Talmud e cita o Talmud que todo judeu que aceita outra religião por medo ou apreço pela família está isento de punição apreço pela família significa ele quer salvar a família ele não quer colocar os filhos em risco a mulher em risco ele está isento da punição que diferença faz diz o Rabino Duran se um marrano praticou apostasia por medo ou para salvar os filhos ou até mesmo seus bens que diferença faz em nenhum momento seu coração estava convencido olha que Rabino bonzinho completamente diferente do Rabino anterior daqui vocês aprendem cuidado com que Rabino vocês procuram é jurisprudência também cada Rabino tem um óculos esse está olhando o marrano todo mundo é confiável até que prove o contrário até que prove o contrário todo mundo é igual muito bem Rabino Tzemar Duran já na Argélia descendente neto do anterior esse Rabino escreveu o seguinte todos os marranos possuem a garantia jurídica que não se casam com mulheres não judias e isso já se tornou um conhecimento de todos geração após geração é sabido que eles se casam entre eles ou seja a família Duran família de Rabinos está colocando algo impressionante existe uma identidade nos marranos os marranos não só que são confiáveis eles guardam segredo entre eles casam entre eles portanto isso aí já é uma garantia jurídica que quando vem alguém e diz que é marrano ou cristão novo você tem que abraçar ele certeza ele não se assimilou e não casou com cristãos certeza casaram entre eles lá olha só esse Rabino também é bonzinho ele está ele está pró a visão dele é pró os marranos é não ele não fala isso nesse não porque assim é como um advogado o primeiro Rabino Uri Vash o primeiro o Barcheshet ele falou não eu vi Rabinos eu vi desculpa marranos uma vergonha pior que idólatras ah eu vi outros que coitados não tinham condição financeira tal aqui eu eu vou a favor deles o Rabino Durão o primeiro e o segundo são totalmente pró-marranos eles entendem que essa turma tem uma identidade que eles não fizeram nada de mal coração dele não estava na conversão com o catolicismo fizeram aquilo de fictício então você tem que entender que eles são um judeus que casam entre eles e pronto é uma visão pró de tolerância ao marrano de tolerância ao cristão novo essa linha aqui mais um pouquinho Rabino Elial Mizrahi na Turquia por que eu estou citando esses Rabinos porque depois a gente vai ver que de acordo com o tribunal vai ter um veredito óbvio não vai ter uma conduta única olha olha o que este Rabino escreveu por exemplo na Turquia todos os barranos serão judeus se assim desejarem não necessitando investigar faltou um R aí se foram forçados ou afastaram voluntariamente do judaísmo para eles não é exigido o banho ritual do Mikve utilizado somente aos convertidos ou seja ele reconhece o marano como judeu ponto final não precisa nem entrar no Mikve nada são assemelhados ao conceito talmúdico de Tinoxenisbeu Tinoxenisbeu são crianças que são raptadas crianças judias bebês judeus que são raptados e cresceram no mosteiro eles são judeus essas crianças são judias ah mas ele ficou no mosteiro sim mas foram raptados o marano também coitado o que você quer tiraram ele tiraram ele da liberdade tiraram ele amedrontaram ele aterrorizaram ele ele acabou aceitando coisas para fora e por dentro era outro eu considero ele judeus diz o Rav Mizrahi lá da Turquia século XV 1400 e alguma coisa pois não eu queria só voltar uma questão da Inquisição o senhor afirmou que os judeus não foram quer dizer os cristãos novos foram perseguidos para a fogueira e os judeus não foram perseguidos para a fogueira para a expulsão eles não eram viver correto? sim eles eram se eu posso estar enganado me parece que é hoje quando eu tinha tribunal da Inquisição eles diziam por exemplo eles não sabiam se eu tenho uma população x aqui mil pessoas duas mil pessoas quem é judeu quem não é judeu tá? então o cristão vê alguma coisa sem linda vela etc enfim outras coisas judacas e faz como uma denúncia olha parece que um furano é judeu aí vem a Inquisição e pega ele e leva a fazer um processo e tal que é perto de todos os bens e aí vai quem mais na fogueira porque viu se é cristão novo não não eu sou cristão ou é judeu não importa a concessão é no seguinte aqui nesta casa aqui existe um judeu que é sem de vela é verdade é você é sem de vela só você é judeu então você vai com a Inquisição ou eu estou enganado está enganado eu vou explicar porquê havia um problema de novo você está me levando para ser historiador mas eu vou ser porque a pergunta é histórica é assim havia interesse dos impérios espanhóis e portugueses do dinheiro dos judeus então como é que eu vou resolver esse problema eu preciso do dinheiro deles agora a igreja por outro lado não aceita que um judeu vai resolver o problema dos cristãos então o rei teve uma grande ideia converto vamos converter eles você fica satisfeito que não é o judeu que está resolvendo o nosso problema agora ele não é mais judeu ele é cristão a população europeia por sua vez inimiga dessa situação porque eles estão na miséria não vocês sabem disso na França por exemplo está em documento histórico uma criança judia andava na rua saia da estivar falava com outra quatro a cinco línguas lia livros de quatro a cinco línguas e o europeu naquela época não lia nada era alfabeto então a população europeia não aguentava ver o judeu que era falava a língua do local falava o hebraico falava o aramaico e falava a língua do lugar de onde o avô veio porque nunca parava no lugar então tinha cinco línguas no mínimo e o europeu falava muito mal a língua local mas não sabia ler tanto é que os padres ensinavam e o europeu só podia ouvir não tinha outra forma de estudar só ouvir e nós não nós crescemos já com o livro na mão além do problema da inveja do intelecto tinha também o problema econômico que o judeu sabia tocar era era financista financiava o império a população estava revoltada com isso aí deram uma ideia olha cristão novo para de ficar com raiva deles que eles agora são igual a vocês são cristãos aí quando o próprio povo europeu cristão via cristão nada eles estão acendendo vela ali escondido denunciava denunciava olha o plano de você não está dando certo ele não é cristão ele continua sendo judeu porque o judeu judeu não tinha segundo os estatutos do império mais local no trabalho não ia ser mais contratado pelo império quem ia ser judeu tinha que abrir mão Samuel Abravanel não queria abrir mão do seu emprego para ele ser empregado ele tinha que ser cristão novo ele se converteu outros do mesmo naipe que o Samuel Abravanel abriram mão do trabalho não vou deixar de ser judeu então o que eu vou fazer não sei vou viver de economia e vou fugir para a Turquia vou fugir para outro lugar vou para a Holanda vou para a Bulgária entendeu a diferença quer dizer o crime o crime não é ser judeu o crime é ser um cristão novo que no fundo não é cristão continua sendo judeu mas quem era judeu ele já estava eliminado o povo não perseguia mais ele era um coitado ele não ia ter mais emprego ele estava isolado ele teria que pegar as coisas e ir embora ou vai embora ou vai ser expulso não tinha outra saída entendeu a diferença? o rabino Mizar que ficou claro? olha temos a obrigação de resgatá-los espiritualmente e retorná-los ao judaísmo autêntico ou seja o rabino da Turquia ele entende que os cristãos novos precisam ser resgatados agora vou citar já mais um rabino e aí termino a galeria dos rabinos rabino Jacob Beirav já em Sfat Israel com relação aos marranos que se misturaram entre os povos por mais de quatro ou cinco gerações existe uma grande discussão entre os tribunais rabínicos da Espanha e da Argélia quando ele já está em Israel então ele já traz a história da literatura como os rabinos se posicionaram perante os cristãos novos de acordo com os rabinos espanhóis os marranos desconectados do judaísmo são presos face à assimilação tinham amantes cristãs filhos dessas mulheres porém a família Durã e etc etc ou seja lá em Israel em Sfat eles tinham na mão o tribunal rabínico de Espanha que era mais rígido porque eles falavam assim ele esse marrano acabava conhecendo uma europeia uma cristã tinha filhos os filhos já não eram judeus os netos também já não eram judeus e os rabinos da Espanha estavam ali próximo viram tudo registraram os rabinos da Argélia Durã falaram não os marranos são confiáveis então é uma controvérsia rabínica de acordo com como o tribunal olha um olha de uma forma mais otimista outro olha de uma forma mais pessimista eu apenas como um estudante eu tenho uma solução porque que os dois falaram diferente é uma solução o rabino da Espanha falou o que falou e escreveu o que escreveu ele tem razão por quê? porque aqueles cristãos novos não saíram da Espanha ficaram lá os cristãos novos que o tribunal rabínico da Argélia se refere que dá pra confiar neles são cristãos novos que fugiram aqueles que fugiram então eles ficaram um tempo forçosamente cristãos depois caíram fora chegaram na Argélia o rabino falou você fugiu não mas olha eu tive que ir pra missa três anos e não sei o que rabibi você está aqui agora você está livre esquece você é judeu agora aqueles que ficaram lá escondidos não sei aonde depois mantiveram aqueles que conheceram mulheres cristãs acabou esses não tem jeito agora agora vocês vão me perguntar o Brasil parece estar cheio de cristãos novos o que faremos se eu vou olhar os óculos do tribunal da Espanha não tem jeito eles vão se converter eles não podem ser reconhecidos como judeus se eu vou usar os óculos do Duran eu vou falar olha se chegaram no Brasil é porque não quiseram ficar em Portugal não quiseram ficar na Espanha vocês entendem como é que é a linha do raciocínio óbvio que eu não vou decidir nada quem sou eu para decidir mas para vocês entenderem como os tribunais rabínicos produziram esse olhar Samuel Abravanel Samuel Abravanel eu tenho a impressão o fato de ele ter ficado lá acomodou uma situação não fugiu como fez o filho o neto porque o neto dele aquele rabino que nós estamos estudando fugiu de Portugal parou na Grécia o fim da vida dele passou pela Itália Nápoles foi para a Grécia ué ele deu o próprio exemplo da vida dele que é para fazer isso fugir 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 como Maimonides falou até encontrar um lugar que você possa cumprir com a sua identidade viver como judeu então Samuel Abravanel não tem jeito ele ficou lá não procurou uma outra situação os cristãos novos que chegaram os cristãos novos que chegaram em Israel e aqui termino e deixo a se alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema vamos aí dar dois três perguntas para encerrar mas eu queria terminar um conto que não é conto é um fato real registrado nas histórias do grande Rabino Isaac Luria em Sfat ou conhecido como Arizan diz que uma vez na cidade de Sfat vocês sabem que os Marranos que se fugiram chegaram muitos em Israel muitos Marranos 200 anos 100 anos depois enfim quando deu para fugir fugiram e aí os tribunais de Israel como o Rabino Beirav sentaram para analisar então eu vou seguir o tribunal do Rabino da Espanha ou o tribunal do Rabino da Argélia e cada caso é um caso muito bem diz que uma vez um Marrano entrou na sinagoga de Sfat entrou lá sentou lá na cadeira e o Rabino da sinagoga estava fazendo o seu discurso a sua adrachá qual foi a adrachá do Rabino o Rabino estava no livro o livro Vaikra no livro Vaikra tem lá uma série de paraxotes sobre sacrifícios corbado e aí ele explicou sobre o Mishkan o Betamigdash móvel e aí ele falou que tinha uma mitzvah semanal de assar doze pães que isso trazia uma satisfação a Kadosh Baruchul e o Marrano ali ouvindo o que ele fez voltou para casa falou para a mulher dele olha na próxima quinta-feira me asse doze pães faça doze halot mas você ficou nossa família somos quatro pessoas temos dois filhos doze pães doze halot eu vou levar para a sinagoga oferenda ouvida paraxá que Deus gosta muito dos doze pães sexta-feira o Marrano foi lá na sinagoga levou doze pães agora vocês agora com esse frio é gostoso viu o cheiro de pão gostoso aquele cheirinho de padaria caché caché aí você passa assim dá vontade pois bem levou doze pães para a sinagoga desfate um cheirinho o Shamash que trabalha na sinagoga aí viu lá que um judeu deixou doze halot não sabia se é Marrano não é Marrano aí ele foi lá friozinho esfate quem conhece esfate é frio pegou as doze halot comeu meu amigo fez uma inauguração da sinagoga se você quer aí domingo o Marrano foi à sinagoga olhou cadê as doze domingo é que as Marrano está gostando quinta-feira quinta-feira de novo mais doze o Shamash o Shamash o Shamash olha vai assim que cheirinho gostoso está frio doze halot mais doze halot aí mais um Shabbat mais uma sexta-feira mais doze halot até que uma vez um rabino chegou e olhou que entrava o Marrano com doze halot o rabino sabia que ele era Marrano estava estudando o que ia fazer com ele aí doze halot aí foi lá vem cá o que você está fazendo ah rabino que Deus te abençoe você não sabe depois que eu vi a sua prédica toda semana eu trago doze halot de Deus come tudo aí o rabino falou o que? o que você está falando? o senhor falou dos doze pães no miscar não sei o que eu estou trazendo olha perfeito o que o senhor falou é verdade mesmo é isso aí o rabino falou seu bobo você acha que Deus come? você acha que Deus tem aparelho digestivo aí o Marrano começou a ficar triste ah não mas então cadê a minha halota? fez as contas lá quanto for 134 halotes para onde foi parar as halotes? olha provavelmente o chamás comeu alguém comeu essas halotes mas Deus não comeu as suas halotes e rapaz isso aqui é uma visão que não tem nada a ver com a Torá isso deu uma bronca nele o Marrano voltou chorando para a casa dele não deu bronca na mulher não ela está querendo induzir a história que sempre é culpa da mulher mas eu não vou atrás dessa história não essa não é a história não está vendo? aí o grande rabino Itzhak Lúria o Ariza acordou naquele dia no meio da noite com pena do Marrano ele na sua elevação sentiu a dor do Marrano mandou chamar o rabino imediatamente o rabino que teria falado advertido o Marrano foi até a casa do grande cabalista Rabino Itzhak Lúria você por um acaso humilhou o Marrano que levava doze pães semanalmente para a sinagoga pois é rabino você vê você vê que trabalho essa turma está dando para a gente olha trazendo essa ideia agora que Deus come pão não sei essas ideias da igreja isso aí não é mas você vê fique sabendo que desde o primeiro sábado que ele trouxe doze pães até na sua infeliz ideia de humilhado não houve momentos de tanta emoção nos céus na cidade de Sfat como os doze pães desse Marrano e você quando acabar o Shabbat acaba sua missão na terra acabou o Shabbat mas o tal rabino que humilhou o Marrano se foi daí concluíram nossos sábios seja qual for linha que a gente vai tomar seja se é o tribunal rabínico espanhol que tem as suas razões seja o tribunal rabínico da Argélia que também tem as suas razões o importante é não humilhar o outro o importante é saber respeitar o outro por quê? porque o que o outro está trazendo dentro dele só que a Dosh Baruch não sabe e o rabino Arizal deixou isso claro como uma das contribuições mais importantes quando a gente estuda esse assunto esse assunto acima de tudo o respeito ao ser humano e depois que linha nós vamos adotar cada caso é um caso mas o respeito ele é incondicional era essa a conclusão da aula muito obrigado tá duas ou três perguntas sobre o tema pois não ele volta automaticamente não precisa fazer nada nada automático a pergunta é a pergunta é agora olha a pergunta é o que acontece com os judeus ou os marranos do norte e o nordeste do Brasil essa é a pergunta hoje vocês viram o filme a estrela do sertão pois é ali ali tem a grande polêmica do tema então se a gente pegar a aula de hoje já dá pra pra entender a problemática a problemática é você tem uma garantia que o cristão novo no Brasil no norte casou só entre eles você tem uma garantia aí tem que analisar cada caso um caso o que não dá é pra fazer um geralzão o grande disse o seguinte nós viemos ao mundo pra fazer chuvar o que é fazer chuvar fazer chuvar é voltar é voltar é voltar é ficar mais próximo a cada um de barucu então amanhã eu quero ficar mais próximo do que hoje então eu faço chuvar constantemente se eu pisei na bola em alguma coisa eu vou eu vou corrigir amanhã depois da manhã chuvar todo mundo tem que fazer conversão ok agora conversão correto o conceito de conversão é quando alguém que não é judeu queira entrar na vida judaica na religião judaica essa conversão o problema agora é o que fazer com os cristãos novos essa é a pergunta os cristãos novos se você pega eles na época você já tem uma disputa de olhar jurídico alárquico do beidim da espanha com beidim da argélia beidim da turquia não eu sugeri que não há porque um fala que o cara mudou de religião e sim ficou na religião do alvo que ele escondeu o outro diz o cara não mudou fez de conta que mudou e praticou judaíno escondido um mudou não um podia ter fugido não o que o um fala o beidim da espanha fala ele podia ter saído não saiu esse dado é importante Samuel Abravanel podia ter saído não saiu então ele ficou lá agora se no coração dele ele aceitou a igreja ou não eu não sei mas pro pro tribunal rabínico o fato dele ter ficado lá o fato dele ter permanecido lá o tribunal rabínico espanhol vê isso como uma forma de ter abraçado a outra cultura o tribunal da argélia entende os casos que chegaram pra ele lá da argélia quer dizer eles fugiram de lá não mas que chegaram e continuaram manter a tradição não só chegaram não não mas o ato o senhor tem razão mas o ato de chegar já demonstra que ele não quis ficar naquele status quo ele quis sair a intenção dele é sair fora então por isso que não há contradição na verdade um trabalha com quem fica outro trabalha quem saiu como entender o cristão novo brasileiro esse é o problema agora eu posso entender que o cristão novo brasileiro fugiu de Portugal da Espanha pra procurar uma sorte melhor aqui há quem pense assim há quem pense que não que Brasil era colônia de Portugal era uma extensão na verdade ele estava aqui se acomodando e ele fazia contribuições na navegação na colonização etc, etc nós não sabemos então cada caso é um caso agora o problema é que já passou 500 anos 520 anos então já passou muito tempo será que houve uma preservação de matrimônios dentro da comunidade eu vou falar uma coisa eu vou falar eu vou falar mais uma coisa e aí encerramos ok eu vou falar uma coisa e assim já contei isso eu acho que em alguma aula deixa eu repetir deixa eu repetir é deixa eu repetir tá se eu não repetir ótimo essa é a primeira vez eu durante a minha caminhada acadêmica eu fui convidado para substituir uma professora na USP e aí eu fiquei muito em dúvida né a professora ligou pra mim vou ou não vou vou ou não vou vou substituir aí eu fui ao encontro dela por que você quer que eu te substitua eu vou fazer uma operação uma cirurgia delicada isso e é o mês que nós estamos difundindo o pensamento judaico falei meu Deus é mesmo pensamento judaico aonde na USP na USP ah sei ah tá bom essa professora me ensinou me ensinou metodologia científica e eu era grato a ela professora judia e ela dava lá ela que foi responsável em fazer o curso do pensamento judaico na USP na faculdade de filosofia e letras por outro lado eu falei eu vou lá dar uma de proselitista falar pensamento judaico na USP ah não eu não vou não bom eu fiquei 3, 4, 5, 6 uma semana duas semanas sem dormir atendo a professora não atendo a professora ela me liga escuta a cirurgia está marcada conto com o senhor ou não conto com o senhor aí eu fiquei num dilema gratidão a ela ou meu princípio de que eu vou falar cidade universitária dilema, dilema, dilema resolvi ser grato a ela ela falei olha eu vou fazer isso pronto primeira vez que eu fui na cidade universitária a noite as minhas andanças na USP sempre foi a tarde a noite eu não gosto de sair de casa só pra dar aula na sinagoga só pra dar aula não, pra dar aula na sinagoga pra ir na USP não bom, é a primeira vez que eu fui na USP eu tomei um susto é, tomei um susto é, tomei um susto porque as pessoas eram bem diferentes a mim o pessoal da tarde era mais civilizado o pessoal da noite era diferente bom, aí eu comecei a olhar pra eles de cara estranha mas eu comecei a perceber que eles também me olhavam de cara estranha porque afinal de contas eu tava de terno só o chapéu que eu deixo no carro e aí eu fui aí tinha umas placas né pensamento judaico rabino, sami, pito convidado falei, meu Deus aí tinha uma professora também judia me esperando ô rabino sabe como nós estamos felizes tal vou conduzir o senhor até a sala de aula tal aí eu via outra placa outra placa falei, meu Deus aí eu falei assim escuta a professora fulana quantas pessoas eu devo esperar nessa sala iiii 134 eu olhei pra ela como é que é 134 puxa vida 134 pessoas eu não sabia se eu tava feliz ou triste mas eu já vou explicar porquê aí não, não abrir a sala era a verdade a sala enorme cheio de gente eu entro assim aí a coordenadora lá sei lá quem é olha, o rabino chegou aí todo mundo fica de pé eu falei, meu Deus o que é isso? todo mundo de pé aí a coordenadora fala queremos dar boas-vindas ao rabino tal aqui tá a lista de chamadas o senhor precisa de mais alguma coisa? não? aí eu dei uma olhada na lista né pra ver se é um judeu aí eu sabe aquela olho biônico vira a primeira folha aí uma aluna toda educada senhor rabino o senhor não vai fazer a chamada ou o senhor conhece todos nós? não, não, não eu só tô conferindo conferindo o que? nem eu sei mas não mas não tinha nenhum judeu não tinha nenhum judeu muito bem dei a primeira aula me soltei enfim me soltei dei a aula acabou a aula perguntas pra cá perguntas pra lá terminou eu laptop uma mala livros aí levanta uma pessoa levanta o senhor deixa que eu pego o computador ah, muito obrigado o senhor não pega os livros que eu carrego o livro ah, muito obrigado o senhor o senhor a mala deixa que a gente leva quatro, cinco pessoas me acompanham até o carro porque é muito perigoso ir sozinho aqui no estacionamento da USP eu já não sei o que era perigoso mais eu nem sei quem eram aquelas pessoas tudo bem que educação já tô carregando meu livro a mala o computador me acompanham parecia eu não sabia falei não, muito obrigado muito obrigado muito bem eu naquela noite não fiquei bem e aí eu fui entrar nos livros eu queria me inspirar porque eu não tava bem mesmo não tava bem liguei pra parente da professora quanto tempo ela vai ficar de recuperação mas por que? não, porque o próximo sou eu que eu tô vendo aí não, então ok comecei a estudar e cheguei a uma conclusão fantástica profeta Jonas profeta Jonas Deus pede pra ele ir lá pro Irã aí o profeta Jonas fala aqui o que? eu vou pro Irã? eu pro Irã? eu vou pra Tel Aviv meu vou fazer o que no Irã? não, você vai lá né você vai dar aula na cidade universitária universitária de Teherã tem uma universidade lá você vai lá entendeu? tem 134 pessoas aí o Jonas aí o Jonas falou assim é, tô adaptando porque eu me inspirei no Jonas aí o Jonas falou o que? eu não vou não eu fugi eu vou fugir eu vou hein? o Jonas é convertido não, 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 não não não, não o Jonas não o Jonas não era cristão novo então não era não, ele era aí o Jonas fugiu 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 de Deus vai vrar noa vai vrar yonamilifneashem fugiu fugiu de Deus profeta foge de Deus quem é o cara? e ainda eu leio essa história sabe quando eu leio? em Yom Kippur Minha de Yom Kippur fico lendo a história do Jonas um homem que foge de Deus isso aqui é profeta? como é que ele foge de Deus? escreveu sobre isso o Rabi David Kimhi o Radak falou, olha sabe por que ele fugiu de Deus? ele sabia que se ele fosse para Teherã ou Nínive falasse com não judeus o salão ia ter 20 mil pessoas iam pegar a mala dele o computador dele iam fazer tudo para ele entendeu? e aí quando o Jonas fosse embora não iam deixar ele embora continue conosco nós queremos seguir você não e ele quando vai para Tel Aviv não consegue nenhum miniano aí o Jonas falou assim sabe sabe uma coisa? eu vou entrar no navio e se quiser me jogo na água não quero ver isso pois se vocês querem que eu fale a verdade eu me senti o Jonas na cidade universitária de São Paulo eu entrei na sala 134 134 não tinha um judeu na outra semana tinha mais 160 aí vai aumentando e eu correndo atrás querendo dar aula fala vem puxa vem aqui tal não sei o que cadê o Amisrael Amisrael não sei ah eu não quero fazer essa cena Jonas falou que a baleia me engula eu estou fora e Deus falou para Jonas falou para a baleia primeiro né baleia joga ele fora vem cá meu querido você vai lá sim você vai lá e vai mostrar para o teu povo em Yom Kippur que lá fora o pessoal aprecia o judaísmo e nós mesmo estamos achando uma porção de defeito essa é a realidade por isso que eu passei mal lá onde você vê você entra todo mundo de pé carrega minha mala carrega meu computador carrega isso acompanha até meu estacionamento e tal e hoje em dia eu vou para lá para cá dou aula ali ali ninguém quer saber como eu cheguei como eu vou tá tudo bem valeu até logo e outros não sabe gente isso é uma tentação muito forte hein ah não não gente olha 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 não vou contar piada sabe por que eu não vou contar piada porque tem gente filmando na próxima aula se Deus quiser eu fico devendo a piada eu não tenho mala boa noite obrigado pela presença segunda-feira que vem se Deus quiser arra eu Obrigado.